Para quem não sabe, esse vídeo tem uma história, ele surge a partir do momento em que o Jones Manoel recomenda um artigo do Sérgio Paulo Rouanet, sim, o Rouanet da Lei Rouanet, que se chama A Verdade e a Ilusão do Pós-Modernismo. Segundo o Jones Manoel, esse artigo refutaria a pós-modernidade de uma maneira muito interessante e todo mundo deveria ler. O Jones Manoel não explica uma linha do artigo, ele simplesmente recomenda, mas está tudo certo porque é um momento do canal dele que ele simplesmente recomenda a leitura. Então eu fiz um vídeo sobre isso, uma série de pessoas falou que eu devia ter lido o artigo, etc. Se bem que também não foi o meu objetivo naquele momento, até porque o próprio Jones Manoel não apresentou os argumentos. Mas eu acabei indo ler o artigo para ver se realmente existe uma crítica à pós-modernidade, uma crítica que deixaria os pós-modernos com as calças na mão, visto que eu sou alguém que se diz um iluminista pós-moderno. A partir disso comecei a lançar alguns vídeos tentando explicar um pouco o iluminismo pós-moderno, falando de nilismo, falando de pós-modernidade. Continuarei lançando esses vídeos, mas a ideia agora é falar um pouco desse artigo, A Verdade e a Ilusão do Pós-modernismo, do Rouanet, que eu vou adiantar para vocês. É um artigo que a gente pode facilmente usar para defender a pós-modernidade. E o Rouanet, por aceitar essa ideia pejorativa de pós-moderno, ele vai fazer uma crítica à pós-modernidade e vai propor o que ele chama de neomodernismo. Uma neomodernidade, um neomodernismo, que ao meu ver é muito parecido com a pós-modernidade. É só uma questão de qual sufixo que a gente vai usar, na verdade. E daria quase para dizer que o Rouanet é um pós-moderno que não gosta do termo pós-moderno, como muitos por aí, como muitos. A maior parte dos pós-modernos simplesmente não gostam do termo, porque o termo de fato virou palavrão, né? Então as pessoas recusam, aceitam essa chantagem de transformar o termo em palavrão e se recusam a se dizer pós-modernos, mesmo que estejam numa linha de pensamento bastante pós-moderna, justamente porque virou um palavrão que eu resolvi eu tomar as dores e fazer o canal e não aceito, né? Não aceito essa simplificação, não aceito esse espantalho, não aceito essa mesquinharia de simplesmente usar o termo como palavrão, sendo que ninguém entende o que está acontecendo ali, tá? Mas o Rouanet é alguém que entende muito bem, chega muito perto, tá? Chega muito perto de entender a pós-modernidade e de ser um pós-moderno, mas alguns preconceitos ali e alguns equívocos fazem com que ele não o seja, né? Então eu não tenho como me adentrar nisso, porque o artigo tem mais de 40 páginas e o Rouanet, ele é extremamente erudito e ele vai dissecando a pós-modernidade nas artes, e não só nas artes, mas na arquitetura, no cinema e não sei aonde, na economia, no estado, na política, na cultura, então ele faz todo um apanhado, de fato é um artigo que vale a pena ser lido, tá? Mas ele é complexo e ele tem seus problemas, eu vou citar alguns momentos, eu vou comentar alguns momentos desse artigo, só isso, tá? Não tem como fazer muito mais que isso, a menos que eu lançasse uma série, mas que também não ia ter tanto interesse nem engajamento, o maior interesse que você pode ter realmente é ler o artigo, e vir aqui fazer pergunta, inclusive, para que eu possa responder, porque eu estou disposto, assim, né? Eu poderia responder, eu estou fazendo sempre vídeos e sempre levando em consideração o que as pessoas estão dizendo. Então, para quem está chegando agora, eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia, eu queria convidar vocês a se inscreverem no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho, e quem quiser, contribuir com o Apoia-se, porque ajuda muito, tá? Até aproveito para agradecer quem já está contribuindo. Então, o Rouanet cita o adorno, ele diz que, segundo o adorno, o moderno ficou fora de moda, tá? Ele está meio que falando, ah, a gente muitas vezes está criticando o moderno porque ele está ficando fora de moda. Por que o moderno ficou fora de moda? Ele leva isso bastante a sério e ele vai fazer várias críticas ao modernismo. O Rouanet, ele é um crítico da modernidade, que não aceita o termo pós-moderno. Ele vai divagar sobre a polissemia do termo, né? Sobre as inúmeras facetas que o termo adquire. Ele não é unívoco, ele não tem um único significado. O que acontece com a maior parte dos conceitos, tá? Mas com o pós-modernismo, de fato, é mais forte ainda, né? E ele vai dizer que essa polissemia é porque ele representa muito mais um estado de espírito do que uma realidade. E eu não vejo isso como crítica, na verdade, né? Eu não vejo isso como crítica porque, de fato, a gente precisaria entrar num certo preciosismo e eu diria até num certo essencialismo, que o pós-moderno já rejeita, para, de fato, falar se se trata de uma realidade, tá? Na verdade, o que a gente pode ter são leituras, né? Através das lentes que a gente tem do que é a realidade e, dependendo dessa leitura, a gente vai dizer que a gente vive uma pós-modernidade ou não a partir, inclusive, do nosso potencial de hierarquizar ou não certos fatores. Cada ser humano vai hierarquizar de uma maneira as coisas e vai interpretar de uma outra maneira. Então, não existe, e isso já é pós-moderno, não existe uma essência do pós-moderno que eu possa chegar aqui e falar, bati o pé, somos um pós-moderno, isso representa uma realidade concreta. Pelo contrário, o que existe são estados de espírito, são possíveis interpretações da realidade que nos diriam se somos ou não pós-modernos. E ele passa boa parte do artigo investigando se existe uma verdadeira ruptura. Para o Rouanet precisa existir uma verdadeira ruptura para que a gente possa dizer, não somos mais modernos, somos pós-modernos. Eu rejeito isso, tá? Eu não acho que a gente tenha, de fato, como, no momento em que vivemos, bater martelos de rupturas, tá? Eu acho que, para quem vai vivendo os momentos, existem vários momentos chaves na história que a gente considera eles ruptivos, né? Disruptivos, enfim. Mas, para bater algum martelo, a gente faz só posteriormente. A gente tem vários momentos bastante importantes, né? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, maio de 68, o decolonialismo, surgimento de conceitos como representatividade, uma reelaboração do conceito de verdade, uma readaptação do conceito de ciência. A ciência vai abandonar certos ideais de verdade absoluta e vai falar de verdade aproximada. Então, a gente... Existem vários momentos que a gente poderia falar que eles são certas rupturas, tá? O próprio capitalismo, né? O Rouanet vai dizer a gente não saiu do capitalismo, tá? Mas a gente vai de um capitalismo industrial para um capitalismo financeiro, a gente quebra com o padrão ouro. Então, existem vários momentos aqui onde o Rouanet vai trabalhando e ele vai sempre lapidando, mostrando, né? Como o que existe hoje, embora bastante diferente do que existia ontem, ele vai lapidando e mostrando, olha, gente, viu como tem certa continuidade? Viu como tem certa lógica, certa cadência? Não é tão drástico assim? E ele até está certo, tá? Mas, assim, alguém que entendesse suficientemente de Idade Média e Antiguidade ou de Modernidade e Idade Média, né? Também poderia fazer o mesmo com qualquer período da história, tá? A gente está falando de Iluminismo, né? Mas antes do Iluminismo vem o Renascimento, o Renascimento prepara, o Renascimento rompe com um monte de coisa, mas não rompe com várias. O próprio Iluminismo, né? A própria Modernidade, ele vai falar, ele vai citar Weber, ele vai falar do desencantamento do mundo. Então, o mundo vem se desencantando, vem se racionalizando, mas essa racionalização se dá em termos burocráticos, então não é tão racional, porque na burocracia a gente se perde, a gente perde a racionalidade da coisa, de modo que a própria burocracia acaba se tornando irracional, né? O desencantamento do mundo, mas é um mundo onde ainda a maioria esmagadora das pessoas são religiosas e as que não são, né? Estão acreditando em coisas místicas, né? Então, que desencantamento de fato é esse do mundo, né? Que ruptura drástica que a gente tem entre Idade Média e Modernidade, ou entre Antiguidade e Idade Média, ou qualquer outra coisa, que a gente não possa fazer esse jogo que o Juanet está fazendo. Não existe. O Juanet pode fazer esse jogo e convencer que a gente ainda vive numa era moderna. E eu posso fazer o jogo contrário, enfatizar as diferenças, né? Ele enfatiza as semelhanças, eu posso enfatizar as diferenças e convencer vocês de que estamos vivendo uma pós-modernidade, mas eu também não estou muito interessado em fazer isso, tá? Ele vai falar, então, de capitalismo, ele vai falar... Eu estou aqui com o computador, ele vai falar... Ele vai falar de Lyotard, ele vai falar de vários autores, ele é impressionante falando dos autores, é muito interessante, eu recomendo bastante. Ele vai falar de Estado liberal, Estado kinesiano, Estado neortodoxo, ele mostra que ele entende do que ele está falando e sempre nessa questão, né? Existe certa cadência, ainda somos modernos, o que existe hoje não é uma ruptura, o que existe hoje não é pós-modernismo. Ele, inclusive, vai fazer as críticas ao modernismo, eu já tenho vídeo sobre isso, o Juanet, ele é um crítico do modernismo, ele é crítico da modernidade, ele é um crítico do próprio iluminismo, só que ele faz isso a partir do próprio iluminismo, a partir das próprias ferramentas da modernidade. E eu não vejo isso como um problema, eu concordo, eu acredito que a gente vive uma pós-modernidade, mas que ela surge a partir de ferramentas da modernidade. Eu, inclusive, gosto de pensar em vários autores, vários pensadores, como no limiar entre a modernidade e a pós-modernidade. eu traria Freud, eu traria Marx, eu traria até, alguns no limiar mais para a modernidade, outros mais para a pós-modernidade, eu traria até Kant e Hegel nesse limiar, Kant é meio que o ápice da modernidade, mas já existem ali fagulhas, já existem as portas ali abertas para o que vem depois, para toda uma filosofia que vai, então, derrubar esses grandes sistemas filosóficos. Então, a pós-modernidade não é mais baseada em grandes sistemas filosóficos e só a gente vê os dias de hoje como não estamos mais construindo grandes sistemas filosóficos porque eles saíram de fato de moda. Essa grande tarefa do luminismo, de construção de grandes sistemas filosóficos, saiu de moda e não faz mais tanto sentido. Isso era algo proveniente do modernismo, do luminismo, do eurocentrismo, esses grandes sistemas filosóficos são todos produzidos ou na Europa no máximo nos Estados Unidos, mas de modo predominante na Europa e mais ainda na França, Inglaterra e Alemanha. Então, a gente tem aí toda uma questão que dá para jogar. Dá para jogar e não existe nenhum martelo de fato a ser batido e isso é bastante pós-moderno. Ele, inclusive, aceita que nós temos hoje, assim como temos várias geometrias não euclidianas, nós temos várias morais. Então, isso que também é algo bastante pós-moderno e os pós-modernos recebem um monte de críticas vãs e superficiais acerca disso, quando na verdade é uma constatação empírica a de que existem várias morais e se quisermos construir uma moral universal precisamos estar bem claro para a gente que isso vai ser uma construção, não a reconhecimento de uma essência inserida no tecido moral do universo que a gente chamaria de direito natural ou vontade de algum deus o mesmo acontece na arte inclusive uma faceta interessante da pós-modernidade que ele cita é que se esvai a distinção entre arte erudita e arte popular e que eu acho isso muito interessante realmente é somente na medida em que existe toda uma relação de poder elitista que a gente consegue realmente separar essa arte erudita da arte popular e valorizar mais uma do que a outra quando a gente começa a entender melhor o mundo artístico quando a gente começa a entender que não existe um padrão de beleza universal e que as coisas são provenientes das culturas a gente começa a poder apagar as fronteiras o que não quer dizer que não existe arte boa e arte ruim mas que o martelo e os parâmetros que a gente usa para julgar isso também estão em xeque também são passíveis de serem contestados e que nem tudo que vem da elite é bom e nem tudo que vem das classes mais baixas é ruim e daí ele propõe o neomodernismo vou até citar ele então como se verifica a consciência neomoderna é a consciência de uma modernidade que refletiu sobre si mesma sobre suas origens e seus desvios ela dispõe de toda uma experiência acumulada ao longo de dois séculos então essa neomodernidade para ele é a modernidade refletindo sobre si mesma o que para mim não é muito diferente de eu falar a pós-modernidade é uma reflexão sobre a modernidade e um juízo de valor um juízo empírico um juízo racional enfim uma série de juízos de que a modernidade encontrava-se equívoco e que a gente tem que partir para outra o que o Rony está dizendo é a mesma coisa basicamente a modernidade encontra-se equívoco mas esse partir para outra ainda é modernidade e daí a gente fica com um sufixo neomoderno ou pós-moderno a gente fica debatendo palavras e não debatendo divergências de fato conceituais a partir de Marx e Freud pode fundar um racionalismo infinitamente mais rico que o iluminismo clássico ó eu chamei de iluminismo pós-moderno o Rony talvez chamasse de iluminismo neomoderno se ele fosse alguém anônimo com um canal no youtube mas enfim então é isso gente eu particularmente não acho que ele faz nenhuma crítica que colocaria a pós-modernidade em alguma posição ruim no máximo olha gente vamos mudar o nome vamos chamar de neomoderno vamos entender que essa crítica ela não é uma ruptura eu particularmente não acredito que a gente tem como avaliar se é uma ruptura ou não e também eu não acredito que ser ou não ser uma ruptura é uma essência isso também já é pós-moderno ou neomoderno sei lá não existe uma essência que diga até a modernidade a gente acreditava em essências a gente acreditava que existe de alguma forma algum método seguro a própria realidade nos dá que nos permita definir os conceitos o que é bom o que é mal o que é certo o que é errado o que é amor o que é belo o que é isso o que é aquilo em algum momento na modernidade a gente vai entender que na verdade isso são questões linguísticas o próprio Wittgenstein que vai usar o termo de jogo de linguagem que é bastante citado pelo Lyotard etc a gente vai entender que são questões linguísticas e que o que a gente tem aí é nominalismo pragmatismo que também surge na modernidade então a própria ideia de que não tem como definir sobre a existência disso ser ou não ser uma ruptura porque o próprio conceito de ruptura assim como o conceito de pós-modernidade vai ser polissêmico já é proveniente de um pós-modernismo ou neomodernismo e é o reconhecimento é de certa forma a consciência iluminista moderna sobre si mesma criticando a si mesma e tentando superá-la se a gente vai chamar essa superação de neomoderna ou pós-moderna bom eu já criei o canal com o nome iluminista pós-moderno então eu vou manter aí o nome porque pra mim enfim e porque o pós-moderno já era polêmica o neomoderno o termo neomoderno não engajou ninguém tá usando e é isso aí Ruanet bola pra frente vamos continuar criticando então a modernidade qualquer que seja o termo que a gente vai usar pra chamar o que vem depois então é isso pessoal espero que tenham gostado e até mais